marzo poupado youtube rtomas tem visite eu vi isso aqui minha deus acho que não em drogão drogado não tem nenhum comentário não vi não não vi não será que tá bom isso aqui pô 6 anos atrás vamos ver reagindo começando mais vídeos que vocês mandaram lá pelas redes sociais hã? reagindo mais um vídeo vocês mandaram pelas redes sociais começando mais vídeos que vocês mandaram lá pelas redes sociais e olha lá o jornal que traz notícias estranhas e bizarras a cada edição aluno expulso de escola aposta em tar sarrada cantora lorde entra em combate contra vírus meninas superpoderosas são vistas como a primeira influência transexual uau defesa civil abre cratera para procurar cratera tudo isso e nada mais hoje no jornal general nada mais fala direito e muitos vão saber que que isso aqui só que acompanhava lá atrás eu tinha canal de vlog também a gente vai começar o programa hoje com uma notícia muito triste muito triste uma história muito triste de um garoto chamado Thomas que não pode ser eu nunca tive medo do cancelamento controlado foda Thomas é um garoto que adora assistir vídeos durante o dia e além de ter o problema de abrir a geladeira apenas para pensar meu deus o que foi que eu fiz com minha vida jesus Thomas vive um vício ele não pode ver no título que termina com olha no que deu que ele precisa ver caralho atorzão da porra viado olha o olhar olhar fixo esse cara é ator urgentemente se não eu preciso ver no que deu eu preciso ver no que deu fomos até a casa de Thomas conversar com seu pai que parecia muito chateado essa peruca essa peruca era massa hein cara aham cuidado com a situação eu não sei mais o que fazer com esse garoto ele só quer saber no que deu eu não sei o que deu você não sabe como quer ter um filho com esse bise falamos também com o Tom esse bise mas o que explicou pra gente como tudo começou ah então no começo foi curiosidade né apenas e eu fui ver lá o vídeo da menina trolando o namorado raro então se você não fosse voltar atrás calcoco óculos quebrado coloquei de propósito de quebrar ele quebrou e eu falei vou usar assim mesmo só pra ficar mais engraçado todo fluido você ainda olharia tá por ele o outro tá quebrado também tipo uma mudança de cena eu tô com óculos e na outra cena eu tô com o outro é uma boa piada é uma boa piada esse vício é pior do que droga pelo menos droga te dá uma brisa né meu nesse caso a pessoa sabe que no final não vai acontecer nada de interessante no vídeo mas a pessoa tá tão cega pelo vício que ela clica no vídeo e assiste até o final olha realmente pessoas assim precisa de um acompanhamento psiquiátrico pensei psiquiátrico muitos brasileiros deixam de viver para viver a grande matéria do nosso grande repórter fábio de milão é só isso? ninguém esqueceu mais de nada não né todo mundo tá esquecido hoje então é isso aí criançada durma com o papai do céu e tchau que merda bicho foda foda aia 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 e